Esse desafio é muito legal, eu encontrei primeiro no canal do YouTube Mind Your Decisions. Veja só, a gente começa com o quadrado ABCD, ok? A gente destaca um ponto qualquer no interior do lado AD, eu vou chamar esse ponto aqui de M. Aí eu vou ligar esse ponto M para o vértice C e também vou ligar o ponto M para o vértice B. Desse jeitinho aqui, beleza? Agora a gente destaca um ponto N no interior do lado CD, vou colocar ele mais ou menos por aqui, um ponto N. A gente liga o ponto N para o vértice A e a gente liga o ponto N para o vértice B. Assim aparecem esses pontos aqui que eu vou destacar, eu vou chamar esse de P, eu vou chamar esse ponto aqui de Q e eu vou chamar esse aqui de R. E aparecem algumas regiões também. Veja só, digamos que essa região em verde tenha uma área correspondente a uma unidade de área. Aí a pergunta é, quanto vale a área da região em azul na figura? Se a região em verde tem uma área correspondente a uma unidade de área, qual é a área da região em azul? Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução muito legal. Essa região verde, ela tem uma área correspondente a uma unidade de área. Vou colocar bem aqui, vou destacar bem aqui, uma unidade de área. Essas partes brancas, eu vou representar a área de cada uma delas por uma letrinha. Aqui eu vou colocar X, aqui eu vou colocar Y, aqui eu vou colocar W e aqui eu vou colocar Z. Ok? Agora eu quero que você observe o triângulo ABN. Antes disso, vamos representar a medida do lado do quadrado pela letra A. Observe agora o triângulo ABN. Esse triângulo aqui, o triângulo ABN. Por um lado, a sua área vai ser dada por X mais Y mais 1. A área do triângulo ABN, por um lado, é X mais Y mais 1. E, por outro lado, base vezes A, altura sobre 2. Base, medindo A bem aqui, a altura do triângulo correspondente a essa base corresponde ao lado do quadrado, que também mede A, tudo isso sobre 2. Então, A vezes A, A² sobre 2. Agora, vou pedir para você observar esse outro triângulo aqui, o CMB. A gente vai usar um argumento semelhante. O triângulo CMB vai ter uma área correspondente ao quê? Por um lado, W mais E mais 1. E, por outro lado, vai ter uma área correspondente ao base A aqui, vezes A altura aqui, corresponde a um lado do quadrado. Então, A também. Então, A vezes A, base vezes A altura sobre 2. A vezes A é A². Então, A² sobre 2. Somando membro a membro aqui, se a gente somar isso com isso, é o mesmo que a gente somar isso com isso aqui, não é verdade? Por um lado, vamos ter X mais Y mais W mais E. X mais Y mais W mais E mais 2. E, por outro lado, A² sobre 2 mais A² sobre 2 é apenas A². Agora, subtraindo a unidade dos dois lados dessa igualdade aqui, ficamos do lado esquerdo apenas com X mais Y mais W mais E mais 1, que eu estou subtraindo a unidade aqui. e subtraindo a unidade aqui, eu fico com A² menos 1. Ótimo. Agora, o que é isso aqui? O que é isso aqui? X mais Y mais W mais E mais 1, considerando a figura toda, é o quadrado todo menos a parte azul. X mais Y mais W mais E mais 1. X mais Y mais W mais E mais 1 é o quadrado todo menos a parte azul. E aqui, o que eu tenho? A², que é a área do quadrado todo, menos 1. Então, daí a gente conclui que a área azul também vale 1. Repetindo, X mais Y mais W mais E mais 1. X mais Y mais W mais E mais 1 corresponde ao quadrado todo, exceto a parte azul. Isso é igual à área do quadrado todo menos 1. Então, a parte azul corresponde exatamente a uma unidade de área. Deixe um comentário com carinha sorrindo se você achou esse problema legal. Espero que você tenha conseguido resolver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho